Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Estou aqui, galera, com a presença do meu amigo Teccell Smart, galera. Ele entrou em contato comigo recentemente, galera. Nós fizemos uma amizade aí, cara. Muito gente boa, galera. O canal dele é igual o meu, pessoal. Ele faz teste de aparelhos. Os aparelhos que não tem aqui, galera, tem no canal dele. Então, corre lá, o canal dele vai estar na descrição. O cara é gente boa demais, gente fina demais, galera. O cara merece todo sucesso. Galera, e agora eu quero apresentar os novos membros do canal, beleza? Quero estar agradecendo ao Lucas, que se tornou um novo membro do canal. Ao IF Alpha, olha o membro, moço. KKK, tamo junto, Alpha. Muito obrigado. E ao Kakaroto, membro, mano. Sou seu fã. Opa, eu que agradeço, cara. Muito obrigado de coração. E também o Vitinho YouTube. O Vitinho comentou aí, galera. Sou um membro, comprei meu. Tá pedindo divulgação no canal dele, pessoal? Vou deixar o canal dele na descrição aí, beleza? Muito obrigado, Vitinho. Tamo junto, é nóis. E esse é o tempo, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. O vídeozão insano com o Texel. Bom vídeo pra vocês. Fui. 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 Deve ser cara aqui. Fui. Fui. Tá, já deve ser cara aqui já. Não, acho que não alcançou não, ué. Cara, fica tirando o Zedú, vem pra cá. Fui, manda pra cá. Quase que eu me mato a mina aqui. Ó, o Texel, não é, eu tô, tu tranca aqui. Tu quer? Não, não, não. Jogar de 140. Tem que ser na rua. Ó, tem gente aqui já, ó. Tente aqui, Texel. Deitei. Deitei. Eita. Eita. Eu dei um K para entrar e marrotei o K primeiro. Que isso, Texel! Que isso! Tá chegando mais cara aí, Texel. Do mesmo lugar daqueles. É, né? Deitei. Cuidado, Texel. Matou dois? Matei um. O outro tá lá em cima da casa. Flanqueia pela direita. Vem por aí não, Texel. Vai por trás, pelas costas. Tchau. Tchau, Texel. Tchau, Texel. Tchau, Texel. Vai, manda a bola pra frente. Ficaram aqui já. Eita, que nóis! Sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá aqui embaixo comigo! Cuidado! ... ... ... ... ... ... Vai finalizar Boa, Texel Boa, Texel Boa, Texel Mano, o dia era pra ter pegado em duro, velho Mas foi bom, né Deitei um Eu achei que com três bandas de P40, mano, acredita Tá aqui, ó W Peguei isso pra 12, vou virar a Arex Tô de 12 nova também Eita, mano, pera aí Correu Não tem Tem cara aqui, parece comigo Ih, tem cara aqui, mano Ah, que drama Esse cara, velho Rapaz, mano E da mãe que vai para o amigo, foi Você matou o Teccel, foi? Tecnal está pelando Carabéns, já voltou andando cá Deixa eu tentar morrer aqui Ai, morri ainda, para quem? Eu não sei não, como é que esse cara te atirou ali na parede? Por não é?